Temos falado de várias festas e celebrações e este é um assunto que realmente me apaixona. Essa possibilidade de sairmos do que já está posto, termos um olhar ampliado, não sermos acorrentados ao que é imposto. Mas, para a gente dar continuidade a esse olhar ampliado, é importante lembrar que o nosso calendário, assim como as festividades que nós vimos, é uma construção. Claro que uma observação mais apurada ao longo do tempo foi permitindo ajustes, levando a um aperfeiçoamento na marcação de tempo e ainda hoje, no nosso calendário atual, que é o calendário gregoriano, temos ainda ajustes a serem feitos. Contudo, convém lembrar que não há uma única verdade na marcação do tempo. Diferentes povos de diferentes culturas tiveram a sua marcação. Podemos lembrar o calendário maia, o calendário hebraico, o antigo calendário armênio e, mais recentemente, o calendário islâmico, entre outros. Porque também nós temos muitos que, por terem uma tradição oral, não foram registrados. Muitas pessoas vão me dizer, Ah, e o verdadeiro seria esse, segundo o livro tal, sagrado. Não, seria esse outro, segundo a tradição tal. E aqui eu gosto de lembrar uma frase muito legal que o Joseph Campbell, mitólogo, trouxe. Mito é a religião dos outros. Essa frase é muito boa, porque ela nos faz refletir. Só a minha forma de entender o mundo é verdadeira? Será que existe algo a mais do que a verdade que me ensinaram? E aqui eu volto a fazer a reflexão que fizemos antes, né? Ter um olhar ampliado permite te liberar do olhar que está posto, para não te escravizar por aquilo que é imposto. Normalmente, está atrelado àquele que é dominante, a quem ficou com poder no longo da história, ao paradigma dominante, como é que se chama? Uma forma de ler o mundo paradigma. Ele se sobrepõe ao do dominado e passa a valer a partir de então. Mas sempre guarda resíduos dos anteriores, que não conseguiram ser apagados. E é justamente aí que a gente encontra elementos interessantes que, por algum motivo, atravessou as eras. Por isso desse caminho todo que a gente faz. Eu não quero jamais que você abandone suas crenças, suas verdades. É só a ideia de ampliarmos e não nos sentirmos escravizados por aquilo que é posto como verdade. O nosso calendário de hoje é apenas um calendário vigente que serve de referência para o mundo. Mas houveram outros. Ele nasce do calendário romano. Que eu poderia até chamar de calendário romulano. Não um romulano da jornada das estrelas. Mas porque esse calendário romano original teve a sua origem atribuída a Rômulo. Rômulo é o primeiro rei de Roma. Aquele da lenda, gente, dos dois irmãos, Rômulo e Remo, que foi alimentado pela loba. Pois é, era costume que os reis antigos estivessem sempre associados a um mito. Isso traria um poder maior. Então, esse primeiro calendário, 753 anos antes de Cristo. Imagine que era um calendário lunar de dez meses que começava em março. É março. A gente já viu que tem algo importante. O equinócio da primavera. Dessa forma, se ele começava em março, o mês de julho não tinha esse nome. Ele era o quinto mês. E por ser o quinto, se chamava Quintilis. Esse calendário vai ser reformado. Está ok? Porque o calendário de base lunar de dez meses não conseguia coincidir os equinócios. Então, o sucessor do Rômulo, o segundo rei, que chamava Numa Pompilion, ele reforma o calendário para doze meses. Ainda ia ter 355 dias. Uma boa reforma. E ele acrescenta os meses de janeiro e fevereiro. Mas não no começo do ano, como a gente está acostumado hoje. Depois do mês de dezembro, vai ter janeiro e fevereiro. O primeiro mês ainda era março. Chamado Martius. Em homenagem a Marte. E julho continuava sendo o quinto mês. Portanto, era Quintilis. Aí nós vamos ter uma segunda grande reforma no calendário, em 46 anos antes de Cristo. E nós estamos falando do ditador Júlio César. Ele não era imperador, não, gente. Ele foi um ditador. E diferente dos tempos de hoje, um ditador era aprovado pelo Senado da época. Júlio César, entre as muitas coisas que fez, ele ajusta o calendário para 365 dias. Ele considera o ano bissexto. E o ano vai começar, sim, a partir daí, em janeiro. Desta forma, Quintilis passa a ser o sétimo mês. E assim que ele morre, ele morre em 44 anos antes de Cristo, o Senado faz uma homenagem a ele. E o mês de Quintilis passa a se chamar Július. Já era um mês com 31 dias. Bom, eu não vou falar agora da reforma do calendário gregoriano, que é muito interessante também, mas eu queria chegar no julho. Mês de julho, vindo de julhos. Por que eu queria chegar nesse mês? Porque é o mês que nós vamos entrar agora. E assim, se a gente pensar bem, ele é um mês tido como um mês de poder e de muitos potenciais. Não é só porque ele recebeu o nome de Júlio César, mas também porque o primeiro rei de Roma, que é o Rômulo, ele teria morrido nesse mês. Dizem entre o dia 5 e o dia 7, não se tenha isso muito certo. Tirando esses dados históricos, lembremos que no mês de julho temos o solstício, seja ele de inverno ou de verão. O clima fica muito marcado. Nós sabemos o frio que sentimos agora em julho e o calor que faz o hemisfério norte um potencial do clima nesse período. Por outro lado, astrologicamente, o mês de julho começa em Câncer e transita para Leão. Ou seja, o signo de Leão tem o seu início no mês de julho e ele é regido pelo Sol. Os astrólogos poderiam falar melhor do que eu. Leão está relacionado com realeza, nobreza, a uma superioridade nesse sentido. Então, vejam só quantos fatos que vão alinhando esse mês com algo relacionado a poder. Mas aí eu fiz uma pesquisa de datas na internet e vocês vão poder encontrar mais do que isso. Em 1º de julho de 1994, foi quando o real se tornou a moeda oficial do Brasil. Em 4 de julho, a gente vai ter independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha. Querendo ou não, até hoje, os Estados Unidos é uma das potências mundiais e é a partir do seu paradigma que se determinam as normas no nosso planeta. Também foi em julho, no dia 5, que o Isaac Newton publicou o seu livro que deu as bases da mecânica clássica, da gravidade. Serão as leis que vão dominar por muito tempo a regência do universo. Aqui no Brasil, gente, em 9 de julho de 1932, tivemos a Revolução Constitucionalista que empoderou São Paulo. São muitos itens. No dia 13, 13 de julho, é considerado o Dia Internacional do Rock. Mas e daí? Bom, quem fez recordâncias comigo sabe que, historicamente, o rock colocou antigas estruturas sociais para baixo. foi a primeira vez que lhe empodera uma classe social que estava nascendo no sentido de ser olhada, de ser considerada, de ser empoderada. Estou falando da adolescência, que antes tinha que seguir o que os pais ouviam. E, a partir do rock, ela passa a ser a vez e a voz de produzir a cultura musical. No dia 14 de julho, gente, a gente vai ter a Revolução Francesa, que mudou a regência do mundo, trazendo ideais de liberdade, fraternidade, igualdade. E, no dia 20 de julho de 1969, é quando Apolo 11 chega à Lua e os primeiros humanos caminham na superfície do satélite. Também um dia de muito empoderamento. Se a gente for pensar na igreja católica, em julho também tem a devoção do preciosíssimo sangue de Jesus. Essa data foi estipulada no dia 1º, fazendo referência ao poder do sangue de Cristo, aquele que foi derramado na cruz, e que guarda os mistérios da Eucaristia, os mistérios relacionados à vida interna. E, no dia 22 de julho, é um dia consagrado à Maria Madalena, no caso da Igreja Santa Maria Madalena, que foi a primeira pessoa que teria visto o Cristo ressurreto. Entre outros assuntos, ligam ela à realeza, que aqui não dá para abordar também. Amigos queridos, percebam as relações que concentram nesse mês, relações de empoderamento, de força, de potencial. Eu volto a falar para vocês. Não estou trazendo nenhuma verdade, apenas comparações. Não é a minha ideia abalar crenças, mas apenas ampliar olhares. Comparo fatos históricos, pesquiso, tenho um olhar simbólico, e isso permite estabelecer paralelos. É isso. O que nós vamos fazer com ele vai depender de cada um. Mas eu queria deixar uma mensagem. E essa mensagem é muito importante para os nossos tempos. Não basta abrir os olhos para ver. É preciso abrir a mente. E esse caminho para abrir a mente pede estudo, humildade, comparações e uma jornada. Jornada essa que só você pode fazer.